Fala, fala galerinha! O que é isso? Eu sou o Alvaro. Eu sou o Alvaro. Eu sou mais um elefante literário com a tag No Outono É Sempre Igual. Como a pessoa fala isso e não canta? Porque eu já tava aqui, né? É a melhor música, simplesmente. É a melhor conta. A gente viu essa tag no canal Caboclo TV. E vamos te ensinar com vocês aqui embaixo, como sempre. E vamos logo! Vamos! Pra não entender desde o começo, tem a música de Sander Jr. E cada frase da música é relacionada a um livro. A primeira é... A noite cai, o frio desce. Um livro que se passa em uma época fria. Ah, esse aqui eu mesmo vou dizer. Esse aqui é o livro A Mulher na Janela. Eu li recentemente, ele é um lançamento. Bem recente, acho que é de março. Da editora Arqueiro. E é um livro que eu simplesmente amei. Eu comecei a ler porque eu tava meio que numa ressaca. Aí fiz, ah, vou ler esse livro aqui que a gente recebeu. Pra ver se dá certo. E que marca, minha gente. Um livro que eu dei de 5 estrelas. Eu não sei se é um favorito. Não sei não. Mas aí a gente recebeu a prova. Eu, né, li ela ali. Queria ler a versão final. Ok? Não sei eu aqui. Queria a versão final. Ela me ficou meio. Mas aqui dentro, predomina esse amor que me aquece e protege da solidão. O que? Não tem como não contar, sério. Essa tag é sensacional. Sander Jr. Eu amo. Acho que fica querendo. Esse aqui, eu vou dizer, é um livro quentinho no coração. No meu caso, eu vou trazer aqui Os Dois Mundos de Ashley Jones. Que sempre é um livro que eu penso, ah, que filho. Sério, Ashley Jones eu queria ser amiga dela. Porque que pessoa maravilhosa. A noite cai, a chuva atrás. O medo e a aflição. Num livro com a atmosfera sombria. Com certeza. Pra dar um bom dia, Veronica. Tem uma atmosfera sombria. Tem. Tem uma cara sombria. Tem. Já. E tem uns mistérios acontecendo. Ela vai atrás. É, olha. Se mete umas enrascadas, né? Que a pessoa fica tensa. É, ela deixa boa também. Ou deixa boa. Faz umas atitudes que não dão. Mas tem esse clima meio sombrio. Mas é o amor que está aqui dentro. Que acaba o meu coração. Um livro que você gostaria de poder viver dentro. E interagir com os personagens. Semana passada, como algumas pessoas já viram. Se não viram, vão ver quando acabar esse vídeo. Mas a gente foi ver Com Amor, Simon. E aí, eu não poderia não trazer esse livro. Senão, Simon vs Agenda Homo Sapiens. Porque é um livro cheio de representatividade. Eu queria ser amiga dele. Não, quem não queria? Eu tava só aqui. Eu fiquei chorando. Todo mundo. Todo mundo. E aí, é uma história que eu acho muito importante. Que as pessoas leiam. Que as pessoas aprendam a se respeitar. A entender as diferenças. Porque elas estão aí para ser respeitadas e vividas. Eu acho. No Outono é Sempre Igual. Um livro, autor ou gênero que você sempre gosta de ler nesta época do ano. Nesta época do ano, na verdade, não é projeto mil que não existe. Fica uma coisa mais ou menos. Só que sempre tem... Outono me lembra uma coisa tranquila e tudo mais. Então, livros leves, livros sem pretensão. Livros que você consegue desenvolver uma história, né? E que passe o seu tempo de uma maneira feliz sem cobrança, né? Tipo assim. As Folhas Caem no Quintal. Um livro que trata sobre algum assunto delicado. Como eu já falei semana passada, eu gosto de livros com temas bastante pesados. Então, a minha estante, eu poderia trazer, assim, várias para exemplificar aqui. Eu trouxe aqui a minha estante. Mas, eu acabei escolhendo Apenas Uma Garota, de Meredith Russo, que é uma história de uma adolescente. Uma menina transexual. E aí conta a história de como é que foi essa adaptação dela com ela mesma e com a sociedade. E como é que é a vida dela. E é um livro que eu considero também bastante importante de ser lido para ser entendido. História de amor, pra mim, atualmente, recentemente, na verdade, não tem outra igual a O Sol Também é uma Estrela. Esse livro aqui é tão lindo que eu não sei dizer. Ele vai contar a história de Natasha e Daniel. Eles ficam se encontrando, se desencontrando, se desencontrando, se desencontrando, se desencontrando, se desencontrando. É uma história o que? Clichê? Talvez. Todo mundo conhece a história. Mas tudo depende de como ela é contada. Tudo depende de como ela é contada. A famosa Nicole Young, que é autora de Tudo e Todas as Coisas, traz isso de uma maneira maravilhosa aqui nesse livro. É um livro que eu favoritei. Com certeza tem cinco estrelas. Eu acredito que eu ainda não vi uma pessoa que tenha falado mal dele. Tipo, mal. Tipo, ai, não gostei desse livro. É fantástico. Pois não tem jeito não. É imortal. Um livro que você acha que deveria virar um clássico para que todas as futuras gerações pudessem ler. Eu tenho uma ligeira impressão que acabou de falar a mesma coisa. Não lembro agora, mas eu acho que todo dia merece. Quem acha que não merece? Por que merece? Justamente por ser um livro leve, por ser um livro importante. Eu acho que ele é um livro disponencioso, mas que ele tem uma mensagem muito massa por trás, né? Dessa coisa também de vivas diferenças e amar um ser humano pelo ser humano em si. Independente de gênero, de qualquer coisa desse tipo. Então, é um livro que eu acho que as pessoas deveriam muito ler. E as próximas gerações também merecem isso. Vale só comentar que todos esses livros que a gente falou aqui são livros que a gente gosta muito. Então, a gente recomenda, para você comprar esses livros, os links estão aqui no box da descrição. Então, acessa lá e compra pelo nosso link que vai ajudar bastante a gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo como recomendação para os seus amigos também. E ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Abre. É uma demônia, viu? Agora é bem rápido. A demônia chegou. Calma. Franceli, abre. Ei, Franceli, você fica sabendo que você chegou. Pai, am Black, que eu não me enanaquei em todos sáticos. Eu peço. Eu fui Google, Matt. É בהbenato da fé�. Carma é só uma coisa coisa que tinharemos. Buy uma coisa que tinha��adas em uma hora de comprar eles,�ados, e aha, eu também não Brasil. Foi outro comfortable 저희 dos lados.